Faltam 100 dias e a gente está aqui nos bastidores da construção dos carros alegóricos, aqueles carros que costumam beneficiar todos os desfiles aqui da Oktoberfest, aqui atrás de mim, olha só, é o Luftschiff, o carro dirigível, digamos assim, traduzindo para o português ali a grosso modo, o pessoal está já montando, preparando todo esse carro que vai fazer a alegria também dos foliões que vão curtir o desfile pela rua 15 de novembro na 39ª Oktoberfest. Aqui ao meu lado o Rodrigo Merini, que é o presidente do grupo. Rodrigo, falar um pouco sobre esse novo carro que faz parte agora também dos desfiles, de onde surgiu essa ideia e qual que é o conceito, tudo bom? Bom dia, bom dia a todos, Moisés. Então, Luftschiff Group é a nova atração dos desfiles da Oktoberfest, foi um projeto vencedor da licitação da prefeitura, onde nós lá nos colocamos à disposição e participamos de um projeto e fomos vencedores do certame. A proposta do carro é trazer, fazer a Oktoberfest chegar também pelo ar agora, né? É o dirigível, é o nosso balão que chega com uma atração nova para Blumenau. Nós somos em torno de 60 integrantes, né? E estamos aí a todo vapor na construção executiva do carro. É muitos desafios ainda pela frente, porque o carro ainda não está pronto, né? Mas os trajes já estão prontos, importamos os trajes inclusive da Alemanha, será bem bonito, uma atração bem alegre e que vai estar à disposição nos desfiles desse ano da Oktoberfest para toda atração. Olha, já volto a falar com você, deixa eu falar com o Fernando aqui, o Fernando que é escritor, né? E vai trazer toda a história, né? Do contexto desse carro, como é que ele se encaixa no desfile, qual que foi a inspiração, então, para tirar do papel e construir esse novo carro alegórico que vai fazer parte dos desfiles da Oktoberfest. Tudo bom, Fernando? Opa, bom dia. Então, a ideia é justamente do grupo homenagear a passagem que foi antológica do Grafo Zeppelin para o Blumenau em 34, tanto é que quando veio, ela veio por trás do Morro do Aipim, o Zeppelin, os sinos da igreja e os sinais das fábricas começaram, então, a homenagear e a festejar e a trocar energia com o Zeppelin. A ideia é justamente resgatar essa energia dos anos 30 aqui para o Blumenau. Legal, ó, e o Adriano está mostrando, inclusive, o projeto está prontinho aqui, tem imagens também que estão rolando aí enquanto a nossa entrevista está no ar, imagens desse projeto, desse novo carro. Você vê, né? Toda a montagem, assim, faz parte de um processo um pouco moroso, um pouco demorado, porque tem que estar tudo funcionando no dia. O que não pode faltar, Adriano Raulinho, é o seguinte, ó, são os barris e chope, né? No carro, nos carros que desfilam pela Oktoberfest Blumenau, também não pode faltar, já está sendo ali, é... Esse, ó, tem dois e cinquenta, um de trinta, chope não vai faltar, Rodrigo? Não, chope não vai faltar. Chope é o nosso motor aí, o motor do dirigível e o motor da turma. Mas o que importa é que o carro vai ficar muito bonito, é uma atração muito aguardada, né, pela comunidade, pela prefeitura, que vai embelezar em muito, além do que já é, os desfiles da Oktoberfest. Estamos bem ansiosos para poder estrear. Expectativa grande. Expectativa enorme, não só nossa, como da comunidade. Faremos um lançamento, assim que ele estiver pronto, convidaremos a todos vocês para que estejam conosco, para poder aí sim entregar a mais nova atração da Oktoberfest, o Lufth Shift Grupo. Tá certo, obrigado pela participação, sucesso está aqui. Por enquanto, né, está quase, a carcaça, vamos dizer assim, está quase finalizada. Agora vem todo o envelopamento, vem aqui em cima o balão, né, que é o dirigível, vai ficar um carro com certeza muito belo, muito bonito. Esse projeto aí feito com muito carinho pelo pessoal que vai fazer parte do desfile. Olha, 100 dias para a Oktoberfest Blumenau, agora é num piscar de olhos. A gente já está na abertura da 39ª edição da Oktober. E claro, daqui para frente a gente vai contar muita história para vocês que acompanham a NDTV Record. Volto com você aí no estúdio.